Essa foi a primeira grande apreensão de drogas do ano em Natal. O trabalho de investigação realizado por policiais civis da Delegacia Especializada em Narcóticos, a DENARC, começou na tarde dessa terça-feira em Mãe Luísa. E na manhã dessa quarta, os policiais chegaram até a droga. Foram apreendidos 272 tabletes de maconha, 10 quilos de cocaína e 2 quilos de crack. Um material avaliado, segundo a polícia, em 300 mil reais. As investigações da DENARC começaram a partir de uma denúncia anônima de que um veículo estaria circulando por Mãe Luísa com uma grande quantidade de drogas. A polícia fez o acompanhamento do veículo e encontrou dois tabletes de maconha. Mas o motorista, identificado como Francisco Camilo da Silva, de 36 anos, confessou que o restante da droga estava em outro endereço. A maior parte da droga estava escondida em uma casa alugada em Felipe Camarão. O dono dos entorpecentes foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, ele já respondia a dois processos. O que chamou a atenção dos policiais foi que o carro foi totalmente adaptado para o transporte da droga. O veículo tinha alguns painéis retirados na mala do carro, de forma que teria mais espaço para esconder droga. E no piso do carro, ele tinha um piso falso de isopor elevado, mas oco por dentro, onde ele poderia guardar a droga. As investigações devem continuar para descobrir a origem e o destino da droga. Que a gente possa identificar os outros envolvidos, porque ele não agia sozinho. Ele certamente tinha uma rede de traficantes colaboradores que a gente precisa identificar. E precisa identificar também a origem da droga para podermos fazer uma apreensão maior e desmantelar essa organização criminosa atuante bastante forte aqui no nosso estado. Obrigado.